Olá pessoal, vamos visitar a banca de flores do Daniel Natureza? Vamos lá? Então gente, a gente tem sempre novidades, sempre plantas diferentes Você que gosta de plantas, mora na nossa região, dá um colo aí Que você vai ter sempre novidade de plantas diferentes Olha essas suculentas pessoal, suculentas, show de bola Aqui você encontra suculenta a partir de 5 reais, você já encontra suculenta com a gente, viu? Olha essas marias sem vergonha, 5 reais pessoal, top mesmo, de várias cores Não esquece da graminha do gato, que faz bem para aquele teu gato que está aí em casa, viu? Preguiçoso, não está fazendo nada, leva uma graminha para ele que vai ajudar bastante mesmo Esses arranjos pessoal, arranjo top com plantas maravilhosas para você ter sucesso no teu cultivo Olha essa pimenta gente, essa pimenta é muito bom ter em casa, viu? Essa flor do sino roxinha tem um perfume maravilhoso para dar de presente Olha é show de bola, rabo de macaco, que tem mudinha novinha Já pronto para você mudar para aquele teu pote maior mesmo Aqui temos adubo, temos adubo pronto para o uso, temos também casca de pino para uso, nós orquídea E pessoal, olha essa mini espada de São Jorge Essa pata de elefante aí está show de bola, apenas 30 reais, viu? Lembrando pessoal, a gente não faz entrega e a gente vende plantas na região sul de São Paulo Pessoal, zona sul de São Paulo, olha essa avenca gente, top demais E cola aí, obrigado por assistir o vídeo, até o próximo